A alimentação escolar, neste mês, a lei que garante essa política completa 15 anos. São 50 milhões de refeições por dia e mais de 40 milhões de estudantes atendidos. Minha Casa Minha Vida, autorizada a contratação de mais 7 mil novas habitações em áreas urbanas de 15 estados. Rio Grande do Sul, recuperação do turismo na região, recebe apoio federal de 200 milhões de reais. E veja também, festas juninas atraem milhões de pessoas nos arraiais do Brasil e alavancam a cadeia produtiva do país. Terça-feira, 25 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas nossas redes sociais. Neste mês de junho, a lei da alimentação escolar completa 15 anos. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação nas escolas do mundo, por meio do PNAE. O Programa Nacional de Alimentação Escolar oferece 50 milhões de refeições por dia, atendendo mais de 40 milhões de estudantes da rede pública de ensino. Arroz, macarrão, salada e abacaxi de sobremesa. Na panela, ainda tem feijão e peixe. Comida nutritiva feita com carinho na cozinha dessa escola em Brasília. Aqui, todos os dias, são preparadas mais de 1.400 refeições para ajudar a alimentar 700 crianças do ensino fundamental. Um cardápio vai agradar todos os gostos. Não tem nem muito sal, nem muito óleo, nem é muito doce. Muito bom. Tem sempre fruta, tem salada. É muito saudável. Eu já vi numa escola que não tinha lanche, tinha algumas pessoas que podem ficar com fome. Há 15 anos foi sancionada a lei da alimentação escolar. Ela prevê que todos os estudantes matriculados nas escolas públicas tenham acesso à comida saudável dentro das escolas. Mais de 50 milhões de refeições são oferecidas nas escolas de todo o país. O Brasil dá um grande exemplo de realmente universalizar a alimentação escolar. Não conseguiríamos garantir esse direito à alimentação das crianças nas escolas. O programa de alimentação escolar foi criado na década de 1940. Mas a garantia de merenda saudável a todos os estudantes da rede pública de ensino só ocorreu em 2009, quando o projeto foi sancionado pelo então presidente Lula. Atualmente, as escolas localizadas em áreas de maior vulnerabilidade oferecem mais de uma refeição por turno. Isso é muito importante porque a gente entende que tem muita criança, muitos estudantes que só comem na escola. Então a gente prioriza que seja pelo menos três vezes por semana uma refeição completa. Frutas, verduras, arroz, feijão, todos os grupos alimentares dentro daquela refeição para a gente garantir esse aposto nutricional para esses estudantes. Ao longo dos anos, a lei foi se fortalecendo. E o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, é hoje considerado um dos maiores do mundo e tem despertado o interesse de outros países. Por meio de cooperação internacional, muitos vieram ao Brasil conhecer o projeto. Em diálogo com os nossos parceiros e com outros países que também têm o mesmo objetivo com o Brasil na implementação de políticas públicas que façam a diferença na nossa sociedade. Bolívia, Equador, Guatemala, Honduras, Panamá e Paraguai já aprovaram leis com base na legislação brasileira que se tornou um instrumento importante na luta contra a fome. Além disso, o programa também ajuda a fortalecer o pequeno produtor rural, pois prevê que pelo menos 30% da comida comprada seja da agricultura familiar. É muito mais saudável que eles colhem no fim de semana e entregam na segunda-feira para a escola. E os filhos, os agricultores estudam nas escolas. Então a gente fica ensinando também esse ciclo virtuoso de plantar, colher e entregar na escola e você está comprando o alimento, comendo o alimento que o seu pai plantou. Os recursos para garantir que a comida chegue à mesa das crianças é do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Parte do dinheiro é da União, que trabalha de forma colaborativa com estados e municípios. Gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o PNAE abrange cerca de 150 mil escolas públicas, 250 mil docentes e 9 mil nutricionistas distribuídos entre os municípios brasileiros. Garantir que todas as crianças do mundo tenham acesso a uma alimentação nutritiva, saudável e de qualidade nas escolas. E vamos falar agora do Minha Casa Minha Vida? O Ministério das Cidades autorizou a contratação de mais de 7 mil novas habitações em áreas urbanas de 15 estados. No total, serão 49 empreendimentos. E o repórter Dimas Soldi vai contar tudo pra gente direto de São Paulo. Bom dia, Dimas! Bom dia, Karine! Bom dia a todos! Olha, no total serão 7.280 novas unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida. Serão contemplados 15 estados. Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo e Tocantins. A maior parte dessas unidades habitacionais será para a região nordeste. Na Bahia, por exemplo, serão 2.778 unidades. No Piauí, 1.351. Segundo o ministro das cidades, Jader Filho, o programa está em ritmo acelerado, como tem determinado o presidente Lula. Neste ano, os investimentos totalizam quase 12 bilhões de reais, o que são suficientes para a construção de 112 mil moradias em todo o país. Segundo o governo, em 15 anos, quase 8 milhões de famílias foram beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Karine. Obrigada, Dimas. Ótimo dia de trabalho para você aí em São Paulo. E veja a seguir. Recuperação do turismo no Rio Grande do Sul recebe apoio federal de 200 milhões de reais. E quase 1 bilhão de reais já foram investidos em ações para apoiar a população gaúcha. Voltamos em instantes. Estamos de volta e vamos falar agora do Rio Grande do Sul. O assunto foi tema da entrevista do ministro do Desenvolvimento Social ao programa A Voz do Brasil. Segundo o Wellington Dias, só a pasta coordenada por ele já destinou quase 1 bilhão de reais para apoiar a população gaúcha. O ministério está lá desde o primeiro momento, ali quando a gente teve os primeiros sinais. Aliás, estamos lá desde o ano passado. Eu fui já ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E era interessante, seca, em fevereiro do ano passado. Logo depois ciclone, ciclone, enchente, enchente, seca, enchente. Ou seja, é uma situação que não tem trégua. Agora mesmo, estava agora há pouco reunido, tratando sobre enchente, mais crescimento da vazão do rio lá no Rio Grande do Sul. Também com situação de seca na Amazônia, região de Itabatinga. E incêndio na região do Pantanal. Então, veja o que é o peso das mudanças climáticas. Aqui, trabalhamos para garantir toda ajuda humanitária. Cuidado. Já foram 928 milhões em várias formas de apoio só do nosso ministério. E a orientação do presidente é não deixar faltar nada. Apoio para abrigamento, apoio para alimentação, medicamento. Ou seja, o que precisar. E nós estamos com as equipes lá de modo presencial, com a força especial suas, assim como tem na saúde, trabalhando para atender o povo do Rio Grande do Sul. E outro setor que está mobilizado para apoiar o Rio Grande do Sul é o turismo. Veja na reportagem de Luana Karen. Cleusa estava com a viagem programada para apresentar o Rio Grande do Sul ao neto. Até que as chuvas de abril e maio deixaram um rastro de destruição pelo Estado. Sem conseguir comprar passagem para pousar em Porto Alegre, ela conta que os planos foram adiados, mas não cancelados. Tem gente que diz assim, mas tu vai assim mesmo? Eu digo, mais do que nunca. Eu acho que nesse momento eles precisam. Eles precisam de apoio, eles precisam de dinheiro. E o turismo gera isso, o turismo gera dinheiro. O turismo é um dos setores da atividade econômica que mais foram afetados pelas chuvas de abril e maio no Rio Grande do Sul. Mesmo regiões que não ficaram debaixo d'água, sofrem hoje com a falta de turistas. A nossa região, que é uma região que foi atingida indiretamente. Nós estamos abertos, com toda a hospitalidade e amor para receber o cliente, mas infelizmente as ruas vazias. O impacto aí no setor de bares e restaurantes, ele é sempre o primeiro, é sempre o primeiro setor a sofrer. Luiz confirma. A procura por viagens ao Rio Grande do Sul caiu bastante na agência de turismo em que ele trabalha. E quem já tinha adquirido pacotes para o Rio Grande do Sul, principalmente agora em julho, quem gosta de aproveitar o inverno lá no Rio Grande do Sul, infelizmente não vai poder fazer a sua viagem. Para ajudar o Rio Grande do Sul a voltar a atrair visitantes, o Ministério do Turismo disponibilizou 200 milhões de reais para oferecer financiamento em condições especiais para atividades prejudicadas. Uma outra ação do Ministério do Turismo é a campanha Não Cancele, Reagente. A ideia é incentivar visitantes a reprogramarem as viagens ao Estado. A pasta também se organiza para promover destinos gaúchos durante o Salão Nacional do Turismo, que será realizado em agosto no Rio de Janeiro, e a Feira Internacional do Turismo, que será realizada na Argentina. E para retomar o potencial turístico do Rio Grande do Sul, o governo também tem atuado para o retorno das atividades do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Não tenho dúvida que o Aeroporto Salgado Filho, antes do que a gente estava imaginando, vai voltar à operação com força total. E por falar em turismo, as festas juninas chegaram para aquecer o coração do Brasil. Entenda como essa tradição arrasta multidões e gera lucro de norte a sul do país. Bem junto à chama da fogueira Bandeiras, fogueiras, comida. A época da tradicional festa junina chegou. De norte a sul do país, o arraiar movimenta multidão e também a economia. Levantamento do Ministério do Turismo revela que no Brasil, mais de 21 milhões de pessoas participam das festas juninas. O Nordeste é a região com mais festas nessa época do ano. Em Pernambuco, por exemplo, Caruaru movimenta 700 milhões de reais em 72 dias de festa. Em Petrolina, são 300 milhões de reais. Mas também tem festas no Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em São Paulo, são esperados 500 mil turistas e 318 milhões de reais apenas em viagens. Estamos investindo sim nas festividades de São João. Queremos fazer com que o São João seja igual ao Carnaval em termos de movimentação de turistas estrangeiros e nacionais dentro do Brasil. Nesse Carnaval, nós batemos o recorde com quase 50 milhões de foliões fazendo turismo no Brasil, viajando pelo Brasil. E nós queremos chegar em uma marca parecida ao fim desse São João. A família do Everaldo foi do Acre para Paraíba só para conhecer a festa de São João de Campina Grande. Só o convite, maior São João do mundo, venha conhecer Campina Grande, né? E a gente faz plano, se organiza e foi assim que nós fizemos. Reunimos toda a família, fomos em 11 pessoas e fomos lá experimentar esse São João maravilhoso que nós presenciamos. As festas juninas foram trazidas ao país com a tradição católica pelos portugueses. Com o tempo, foi sendo abrasileirada com a nossa cultura. Um exemplo é a quadrilha junina, que deixou de ser uma dança da elite europeia no século XVIII para ser um passo caipira no Brasil. A tradicional quadrilha junina virou manifestação cultural nacional após lei sancionada pelo presidente Lula. Agora, o evento também faz parte da pluralidade cultural brasileira. Eu vejo o São João como uma identidade nordestina. É onde a gente sente, sente pertencente, assim, que a gente pode levar a nossa cultura para o Brasil inteiro. E não só o Brasil, como no mundo, né? E nosso sentimento é de que o São João, ele seja cada vez mais conhecido. Criada há 20 anos, a política nacional Cultura Viva ajudou a espalhar pontos de cultura por todo o território nacional, fortalecendo a arte local e o contato da população com as manifestações culturais de suas cidades. Para marcar essas duas décadas de existência, o Ministério da Cultura programou para o próximo mês uma grande comemoração. E é sobre isso que a gente vai falar agora, ao vivo, com a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes. Um prazer recebê-la aqui. Bom dia, ministra. Bom dia, Karine. Um prazer falar com você, falar com os telespectadores aí. Foi um prazer. Então, vamos lá, ministra. Vamos falar já do aumento desses pontos de cultura, mais de 15%. Eu queria que a senhora falasse da importância disso, o que isso gera nessas comunidades. Olha, os pontos de cultura têm importância muito grande, porque são ações que agem diretamente na comunidade, são reconhecidas como geração de renda, trabalho, identidade, fortalecimento da identidade cultural. E isso credencia esses pontos de cultura participarem a serem selecionados pelas nossas chamadas, pelos nossos editais. Isso é muito importante, porque chega naquele pequeno grupo de teatro, nas manifestações, por exemplo, como quadrilhas juninas. Então, esses pontos foram, essas ações começaram em 2023, com o ministro Gilberto Gil, né? Naquela doim cultural, onde ele foi identificar onde é que existia no Brasil manifestações culturais que tivessem, assim, uma credibilidade diante das suas comunidades. E é disso que são formados essas redes de pontos e pontões de cultura. representam a cultura popular e têm uma identidade e credibilidade diante da sua comunidade, não é? E vai ter festa dessa política e a ministra Margareth vai dizer pra gente como é que faz. Parece que tem uma inscrição, né, ministra? Até domingo as pessoas podem se inscrever, é isso? Até domingo. A celebração será em Salvador, do dia 3 a 6 de junho, de julho. E nós teremos também essa celebração percorrendo o Brasil, né? Faremos o ano inteiro a circulação, né? Nós estamos, nesse momento, nos preparando pra isso. Mas a cultura viva, ele já repercute em mais de 14 países, né? Hiber cultura viva, inclusive, em toda a América Latina. Então, é uma política que ela tem uma importância, ela reverbera. E se ela reverbera é porque ela traz um retorno positivo pra sociedade e pros países. Assim como aconteceu no Brasil, essa reverberação em outros países significa a importância dessa política. Nós temos muito que agradecer a todos que trabalharam na construção dessa política. Quero aproveitar e parabenizar a secretária Márcia Hollenberg, toda a equipe da Secretaria de Cidadania e Diversidade, que é a secretaria responsável pela implementação, pelo retorno da política cultura viva, tão aguardada por todos os pontos e pontões de cultura pelo nosso Brasil. Ministra, eu vou pedir pro pessoal jogar aí na tela o site, pro pessoal que quiser se inscrever pra essa festa que vai ocorrer lá em Salvador, como a senhora disse, colaborativas.net barra cultura viva. Então, o pessoal pode se inscrever domingo, até domingo. E aí, ministra, esse pessoal vai poder participar ativamente dessa festa lá em Salvador, é isso? Nós estamos buscando ter essa participação e também os pontos de cultura também festejarem isso também nas suas localidades por essa grande aquisição de uma política que realmente é feita pelo povo, é feita para o povo. Reconheceu a importância dos agentes culturais, das comunidades, em todas as cidades. Então, a importância do Cultura Viva é isso. E como nós queremos que ela continue, nós queremos também passar por esse... Estamos passando por um processo também de renovação, outras ações nesse sentido de ampliar o ponto de estrutura, como a construção hip-hop. Então, tem várias ações novas chegando também, demandas da nova geração que também nos solicitam reconhecimento como pontos e pontões de cultura. Então, a construção, a cultura é viva, passamos por dificuldades também, mas nós estamos na direção de resolver essas dificuldades e continuar implementando pontos e pontões de cultura pelo Brasil. Quero aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouquinho sobre o cinema brasileiro também. Recentemente, houve um anúncio recorde de investimentos nessa área. Queria que a senhora falasse para a gente sobre esse investimento no cinema brasileiro e como estamos hoje aí no cenário nacional. Olha, foi muito importante a retomada das políticas do cinema. Nós temos aí a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. Temos o Fundo Setorial do Audiovisual, que é de onde se arrecada esse fundo é justamente da produção cinematográfica e se reinveste nas ações do cinema. Então, essa ação estava parada durante a gestão passada e agora nós retomamos e retomamos com um volume muito importante. O presidente Lula anunciou R$ 1,6 bilhão com a previsão de 2024, mas já investimos R$ 1,2 bilhão na seleção nacional. Tivemos já 364 filmes selecionados e séries também, entre séries e filmes do Audiovisual Nacional. Também estamos fazendo uma ação para novas salas de cinema, que são 122 salas de cinema, com financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual para exibição e modernização de outras 52 salas em todas as regiões do país. Então, isso proporciona que nós tenhamos mais telas para que também o povo brasileiro se veja. É porque é muito importante a gente construir, ampliar esse mercado e essa oportunidade do acesso ao cinema. Então, nós encontramos aqui um quadro que foi muito revestido negativamente, no caso, um reverso de toda a política que já tinha sido implementada. A indústria nacional estava muito abandonada e nós retomamos todos esses investimentos. Cotas de tela também, nós tivemos agora uma grande vitória, que foi a retomada de cotas de tela para o cinema nacional, tanto na televisão como nas grandes telas. Então, tudo isso são ações de reconstrução e investimento no audiovisual brasileiro. Nós tivemos também chamadas públicas para a co-produção internacional. E é importante porque o Brasil agora está presidente do G20, para o ano tem a COP30. Então, o Brasil está numa visibilidade internacional muito grande. É preciso a gente fazer essa mostra da nossa cultura, aproveitar o cinema e mostrar a nossa cultura, mostrar a nossa diversidade cultural. Nós estamos investindo seriamente nisso. Já tivemos 42 países querendo fazer co-produções com produtoras brasileiras. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente entender que a cultura é uma ferramenta de afirmação da nossa fortalecimento, da nossa identidade e geração de emprego e renda, principalmente. Exatamente. Isso eu queria até explorar melhor com a senhora, ministra, porque tem muita gente que questiona investimentos em cultura. A senhora já falou aí de pontos de cultura, abertura de novas salas de cinema e tem gente que acha que investir na cultura não é importante. O que a senhora diz para essas pessoas? Olha, se a gente for observar a história mesmo da indústria cinematográfica, da indústria da cultura, da economia da cultura, nós vamos ver que vários grandes países tiveram um revés em relação a momentos de dificuldades econômicas e investiram na cultura. Estados Unidos, Itália, França, agora recentemente tem o exemplo da Coreia do Sul, todo mundo falando sobre Coreia do Sul, os produtos coreanos chegaram até aqui, mas por quê? Porque houve um período de investimento, de fortalecimento da indústria cultural e cinematográfica, do audiovisual na Coreia do Sul. Então, assim também nós estamos precisando fazer aqui no Brasil, porque potencial nós temos, uma diversidade, uma força cultural reconhecida no mundo inteiro, os ativos que a cultura traz em relação à nossa diversidade é fantástica, temos conteúdo, temos competitividade e precisamos investir, fortalecer essa indústria, essa produção. Então, não só no cinema, como na cultura como um todo. A música brasileira é tida como uma das mais ouvidas do mundo também. Nós temos agora uma luta também muito grande para regulamentar a questão do ambiente dos streams, o VOD, o vídeo por demanda, temos a inteligência artificial, são várias ações que estão dentro também desse universo cultural. Com a regulamentação dessas ações, nós teremos um retorno de investimento para a indústria nacional. E isso também, essa construção, gera independência. Então, se você não faz os marcos regulatórios, como é que a gente pode cobrar que a indústria da nossa cultura ande de maneira positiva? Então, nós estamos fazendo também essa reconstrução. Esse marco regulatório do fomento, agora que acabamos de conquistar também, que o presidente Lula vai sancionar, vai trazer uma virada muito forte para nossas indústrias culturais. Então, nós agora teremos um marco regulatório econômico aderente, adequado para o setor cultural. Então, isso fazia muita falta. Estamos agora também com a regulamentação do livre leitura, a regulamentação de uma política para o livre leitura, uma coisa que não existia ainda no Brasil. Então, nós precisamos entender que ainda, infelizmente, no ambiente de cultura para a economia cultural, ainda estamos em processo de construção de ferramentas que serão importantes para o fortalecimento desse setor. Mas todos os países que fizeram o seu dever de casa investido na cultura têm, sim, um retorno positivo economicamente. São cerca de 7 milhões de pessoas que trabalham no setor da cultura. Cultura tem a ver com o turismo, cultura tem a ver com a educação, cultura e arte. Então, temos uma nova geração, cultura digital, estamos trabalhando isso agora também. Então, é um setor que traz muitas possibilidades, muitas oportunidades de transformação de vida. Quando falamos em fazer o turismo, estamos falando de gente trabalhando. Sem dúvida. Eu quero agradecer a ministra Margarete Menezes, sempre atendendo o Canal GOV, sempre aqui com a gente, prestando contas do trabalho no Ministério da Cultura. Um ótimo dia de trabalho para a senhora aí hoje. Muito obrigada, boa sorte aí para todos. Parabenizar também as quadrilhas juninas, né, que passaram aquele reconhecimento aí de patrimônio nacional. Merecem, o forró também merecem. É isso aí, é a nossa cultura, é a nossa música, é o nosso povo. Sem dúvida. Até uma próxima, ministra. É isso, gente. Veja a seguir, Saúde Mental. Programa De Volta Pra Casa garante assistência e inclusão com mais recursos para este ano. E Brasil reduz dependência de petróleo e gás natural na oferta de energia. A gente volta depois do intervalo. Até já. De volta aí, o Brasil reduziu a dependência de petróleo e gás natural na oferta de energia. Ao vivo do Rio de Janeiro, Flávia Grossi já está lá postos e tem todas as informações. Oi, Flávia. Ótimo dia para você. Oi, Carine. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. A gente vai falar agora do Balanço Energético Nacional, que é elaborado pela empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Esse documento, divulgado este mês, traz dois destaques. O primeiro é o crescimento de 3,6% da oferta de energia disponibilizada no Brasil em 2023, na comparação com 2022. Um outro dado relevante é a diminuição da dependência do Brasil dos combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural e o aumento da oferta de energia renovável, que emite menos poluentes na atmosfera. Nos últimos 10 anos, houve uma queda na participação do petróleo e dos derivados na matriz energética de 39,2% para 35,1%. Já a queda do gás natural foi de 13,5% para 9,6% nesse período. Na outra parte, a participação dos renováveis nas fontes de energia do país aumentou quase 90% e foi marcada pela manutenção da energia que é gerada nas hidrelétricas e pelo aumento das energias eólica e solar. Esses dados são confirmados pelo Fórum Econômico Mundial. O último relatório desse documento mostra o Brasil como um líder emergente na transição energética global. Karine? Obrigada, Flávia. Ótimas notícias, então, aí do Rio de Janeiro. E com a chegada do inverno, algumas dicas são fundamentais. Números do último boletim InfoGripe da Fiocruz mostram um aumento nas internações por conta de doenças respiratórias, principalmente no centro-sul do país, onde é mais friozinho. Com a chegada do inverno no hemisfério sul, todo cuidado é pouco, já que a transmissão de vírus respiratórios se intensifica nesse período. O último boletim InfoGripe da Fiocruz, referente aos dias 9 a 15 de junho, indica um novo aumento nas internações de síndrome respiratória aguda grave, especialmente por influenza A e vírus sensicial respiratório no centro-sul brasileiro. A gente tinha observado que esses casos de influenza estavam reduzindo ou começando a parar de crescer, mas nessa última semana a gente observou que essas hospitalizações voltaram a crescer. Então, basicamente, a gente observou aumento de hospitalizações no centro-sul e também no norte. O boletim InfoGripe aponta que 11 estados apresentam crescimento de síndrome respiratória aguda grave. Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo. Só este ano já foram notificados mais de 78 mil casos da síndrome respiratória aguda grave. Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, a prevalência entre casos positivos foi de 22,6% para influenza A e 0,6% para influenza B, 51% para vírus sensicial respiratório e 5,2% para a Covid-19. Já foram registrados 4.954 óbitos em 2024. Diante desse quadro, pesquisadores alertam para a importância da vacinação e do uso de máscaras nesse período do ano. O ideal é usar máscara em ambientes fechados, com maior aglomeração de pessoas e com baixa circulação de ar. Se apresentar algum sintoma, o ideal é repousar, se isolar, ficar em casa para evitar transmitir esse vírus para outras pessoas, principalmente para os grupos mais vulneráveis, como idosos, pessoas com comorbidades e crianças. E vacinação, né? É importante que todo mundo esteja em dia com a vacinação. E falando em saúde, a ministra Nízia Trindade inaugurou uma unidade de terapia oncológica e uma casa da gestante em Petrópolis. Ele é o primeiro hospital público da região serrana do Rio de Janeiro a oferecer a mamotomia guiada. Este procedimento, que é uma biópsia realizada com o auxílio de um mamógrafo, permite a identificação de lesões mamárias muito pequenas e visíveis apenas durante a mamografia. A previsão é que os exames estejam disponíveis para pacientes do SUS em até 30 dias. E vamos agora conhecer mais ações do governo federal em Petrópolis, também conhecida como Cidade Imperial. Os dados, claro, são da plataforma Comunica BR, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Então, vamos ver? Olha, de acordo, então, com o Comunica BR, Petrópolis, tem uma população aí de quase 279 mil pessoas. Agora, na próxima tela, a gente vai conferir dados de saúde. Saúde aqui, ó, 52 unidades básicas de saúde, 46 equipes de saúde da família e 42 médicos pelo programa Mais Médicos. Emprego e Renda, 68,9 mil trabalhadores com carteira assinada e quase 11 mil empresas inscritas no Simples. Aqui a gente tem cultura, mais de 2 milhões liberados em 2023 pela Lei Paulo Gustavo. E a gente tem aí também 1 milhão e 800 mil reais repassados para o município pela Lei Aldir Blanc. E é claro que você acessa tudo pela plataforma gov.br barra Comunica BR para saber mais sobre o seu município ou outra coisa que você queira saber na sua região. E vamos falar agora de saúde mental? O tema é cada vez mais presente na sociedade e nos governos. E é justamente para garantir a assistência e a inclusão dessas pessoas que o programa De Volta para Casa vai contar com mais unidades e recursos para este ano. Elaborado para ajudar pessoas que ficaram mais de dois anos internadas em hospitais ou clínicas psiquiátricas, o auxílio-reabilitação do programa De Volta para Casa foi reajustado em 51% e passou de R$ 500 para R$ 755. De acordo com o Ministério da Saúde, todos os 4.100 beneficiários serão contemplados. Nós podemos, então, destinar esse recurso de forma que as pessoas possam diretamente, na sua conta de banco, receber esse recurso e poder exercer a vida com algum custeio, com algum recurso financeiro para dar continuidade à sua vida nesse processo tão importante que a gente chama de desinstitucionalização. Além do aumento, a ampliação do acesso à saúde mental também está na pauta do Ministério. O novo Programa de Aceleração do Crescimento prevê 150 novos centros de atenção psicossocial, os CAPES, em todas as regiões do país, o que permitirá o atendimento de 13,4 milhões de pessoas. E a gente entendendo que cada vez a gente é um indivíduo completo, né? E que esse é um olhar muito importante, né? Aquela produtividade que a gente precisava ali num outro momento global, assim, não funcionou. Falhamos no sentido de não percebemos que, como humanos, precisamos de descanso, precisamos de respiro, olhar para si. Então, esse discurso é muito importante. E aí vai para todas as camadas, né? Ainda vem gênero, vem classe social. Cada uma vai sugerir um outro discurso. Então, é uma coisa que precisa de muita lente de aumento, muita insistência para a gente falar, porque a gente ainda vai lixar essas coisas, né? A saúde mental, ela não chega igual para todo mundo, né? Ainda mais nesse início, assim, né? De discussão, assim. Então, ela é muito importante. É isso, então. Ponto final no Brasil no dia de hoje. Mas o canal Gov, você sabe, segue com programação mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira para você. A gente fica aí com um pouquinho de festa junina. Tchau. 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 Tchau.